Chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. Vamos acompanhar o ensinamento que está no livro de Salmos, capítulo 59, versículos 7 e 8. Vamos à leitura dos versículos pelo missionário Soares. Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombará de todos os gentios, daqueles todos que estavam fazendo esse negócio. Porque Deus é o poderoso. No 9, ele falou assim, por causa da sua força, eu te aguardarei. A força deles. Mas não tinha jeito. Correio, como é que o Davi ia fazer? Eles tinham força. Por causa da sua força, não é da tua força, falando para Deus, não. Da sua força deles, eu te aguardarei. Aguarde a Deus. Se você está tomado por uma doença incurável, missionário, situação está difícil. Olha, eu não sei mais o que vou fazer. A cada dia eu estou pior. Davi falou no Salmo dele, como se tem multiplicado os meus inimigos. Tem fase na vida que até o gato vira cachorro atrás da gente. O passarinho vira aquela ave de rapina que quer dar bico na nossa cabeça ali, pegar o nosso nenzinho e levar para ela. Coisa séria. Tudo fica ao contrário. Continuamos com o ensinamento do missionário Soares. Aguarde a Deus, meu irmão, mas não passivamente. Não adianta você só ouvir aquilo que eu falo. Você tem que ter uma Bíblia, consultar, verificar. É assim que diz, eu vou buscar. Eu te aguardarei. Aí ele diz assim, pois Deus é a minha autodefesa. Com essa autodefesa eu não vou ser atacado. Eu vou vencer. Ele quer ser a sua autodefesa. E agora a pergunta para o missionário responder. Assim, uma época de pandemia em qual vivemos, se é errado acompanhar os cultos da igreja somente pela internet. Se você não está podendo sair de casa, graças a Deus que Deus criou esse meio. Agora, se você tem fé para ir trabalhar, deve ter fé também para ir para a igreja. Toma só o cuidado. Máscara em todos os trajetos. Não aperta a mão de ninguém. Chegando na igreja, não cole com ninguém. Se tiver um pouquinho cheio, pede uma cadeira aí. Só fique em pé lá no cantinho. E participe do culto. E a mesma coisa. A igreja tem água e sabão para lavar a mão. E você também deve andar com um pedacinho, um pouquinho, um frascozinho de álcool gel. Passar nas mãos em qualquer necessidade. Porque na condição você põe a mão de um contaminado depois. E aquela máscara que cola. Mas não deixa aparecer o nariz, não. Porque o bichinho gosta de entrar pelo nariz. Deixa tudo aqui coberto e na fé. E Deus será com você. E vamos à mensagem final da live de hoje. Qual é o seu problema? Estou lhe falando agora, abrindo o meu coração. Tem que abrir. Posso resumir? Tudo que for anormal, é um demônio agindo na sua vida. Toda anormalidade vem do trono de Satanás. Mas planejado. A coisa ali não é brincadeira, não. O reino dele é organizado. Só para fazer o mal. Eles planejam. Vem um demônio só para tirar a sua atenção. Outro para lhe enfraquecer na fé. Outro para fazer uma pessoa famosa e formosa passar na sua frente. E aguçar o seu olhar. Nossa! Tudo isso é demônio. Mostrar a facilidade, enriquecer todas as coisas. Fuja disso. Aguarde Deus, porque ele assalta o redefesa.